Esta série é gravada a partir de lives, não é uma série focada no PVP e sim na sobrevivência. Bom, vamos lá, a gente iniciou aqui no scan e apertando M tem um mapa, nossa a gente tá em D3, perto da gente tem um D4, onde é um dos melhores e piores lugares pra você se lootear. No D4 tem a nova base aérea, que tem loot pra caramba, porém é bem visado e tem muito robô, que o robô pode te matar muito e se for eu jogando é 10 vezes pior. No canto esquerdo ali a gente tem a nossa barra de vida, de vigor, que seria a nossa estamina, energia, que ela sobe de acordo com tudo que você come, hidratação, que é referente a água. Lá em cima na direita a gente tem nossos pontos de fama, por enquanto os pontos de fama servem pra você colocar cadeados pra você trancar sua base, então tem cadeados de bronze, prata e ouro. E também pra quando você for raidar alguém na lockpick, cada tentativa você perde ponto de fama. Apertando o tab aqui, a gente tem o nosso inventário aqui na esquerda, tem os itens que estão no chão e aqui tem tudo que você pode segurar, colocar no hot axis aqui que tá tudo certo. Em criação, tem a aba aqui que a gente pode craftar várias coisas pro jogo, pra gente, base, coisa assim do tipo. Aqui em metabolismo vai mostrar tudo que você precisa saber sobre o seu personagem, então o lance é sempre deixar a proteína no nível considerável, verde né, a água também. Vitaminas e minerais você vai pegando, cara, não é tão difícil quanto parece essa tela, tá. Aqui a gente tem informações das nossas habilidades primárias, que seriam força, constituição, destreza e inteligência. Cada uma delas melhora coisas específicas no seu personagem. Então isso aqui é bem básico, bem por cima, eu fiz um vídeo explicando cada uma delas, é guia de habilidades do SCAM, vou deixar o link na descrição. E aqui tem uma coisa importante, que cadê? É o peso de equipamento, que tem o peso do quanto você consegue levar, tá. Então isso daqui é bom você ver pra você não ferrar seu personagem. Em Journal aqui a gente tem tipo missõezinhas, né, um tutorial pra você aprender a fazer coisas básicas do jogo. E eventos é uma coisa que você pode fazer muito bem aí pra você conseguir pontos de fama, de um jeito mais divertido, né, fazendo PVPzinho. Então, ó, você pode vir aqui no chão, apertar F pra buscar a pedra, que é a primeira coisa que a gente vai tá fazendo. Eu já busquei aqui, ó, eu tenho quatro pedras. Em criação, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser uma faquinha de pedra. A partir daí, a gente pode fazer várias outras coisas, e eu já vou fazer uma corda a partir de graveto. Porque no tutorial, ele ensina você a rasgar toda a sua roupa, pra você fazer uma mochila improvisada. Eu gosto de fazer o contrário e pegar a corda de graveto e não rasgar a minha calcinha, né. Pô, né. Pra que que eu vou rasgar a minha calcinha, né. Então, ó, com cinco gravetos, cara, eu consegui fazer uma corda aqui improvisada de casca de árvore. Então, a corda eu já guardo aqui. E agora eu vou sair pra lutear. Eu poderia fazer lança também, mas eu acho que lança eu vou deixar passar dessa vez. Eu vou subir aqui, vamos ver se a gente já acha alguma coisa de interessante. E, ó, aqui é o seguinte. Aqui você não precisa subir tudo, não. Chegou até mais ou menos aqui, ó, viu que não tem nada? Você pode passar, apertar espaço e pular da escada. Porque, mano, ficar subindo nesses lugares, dependendo do local que você tiver, é perigoso demais. Tem esses troncos da árvore caída que dá pra você procurar larva. A larva é importante que ela te dá proteína. Então, por mais que seja pouquinha coisa ali de proteína, de hidratação, é muito bom no começo você comer. Porque você vai precisar caçar, vai precisar fazer uma comidinha boa. E isso daqui pelo menos ajuda você a se manter um pouco. Deixa eu ver, a gente tá lá em D3. Tem uma cidade aqui pro sul e tem um bunker. Eu vou fazer o seguinte, eu vou no bunker primeiro. Depois a gente vai na cidade e depois, se tudo der certo e a gente não morrer, a gente vai lá pra D4. Por que que eu fiz a corda? Porque passando no bunker e a gente achando roupa, a gente transforma em regs. E eu tendo umas 5 regs, com essa corda eu consigo fazer uma mochila improvisada. Então eu já aproveito que eu tô na floresta, que tem bastante graveto pra gente cortar, né? Eu já faço a corda e deixo ela pronta ali. E quando eu tiver 5 regs, eu faço a mochila. Então, ó, aqui é o bunker de D3. Vamos dar uma olhada. Esse bunker é um bunker que pratica... Nossa, eu devo ter vindo uma, duas vezes no máximo, então... Eu vou ter que ver aonde que o robô passa, aonde que ele não passa, pra gente poder entrar. Eu tô preocupado com esse robô que tá fazendo barulho aqui na direita. Porque eu não sei o caminho que ele faz, cara. Nem fudendo. Ah, nem fudendo, mano. Já foi. Valeu. Não, target. Ai, o de trás também tá atirando. Nem ferrando. Tô vivo. Chupa a sociedade, tô vivo. Caraca, além dos dois robôs atirarem em mim, ainda me chega o X9. Ah, mano. Cara, o Scano não gosta de mim. Meu irmão do céu, o que eu fiz pra você, jogo? Eu nunca te fiz nada. Tá, mano, ó. O bozinho tá puta aqui já. Já tava no vermelho esse. Você viu que o outro falou uma mensagem, né? Esse daqui não falou. Basicamente, isso quer dizer que ele já tinha sido alertado antes. Então, pode ser que tenha passado gente aqui muito recente. ou não tão recente. Tá, mano. Eu acho que é... Deve ser pra cá o banco. Tá, ok. Caraca, velho. ver aonde que é a entrada desse negócio. Eita, é aqui. Entendi, entendi, entendi. Nossa, eu tava pensando num desenho aqui, tipo, totalmente diferente. Os lugares das coisas. Ó, tem um zumbi ali pra gente formar um pontinho depois, hein? Rapaz, e o medo de eu pular aqui? Cara, eu não vou arriscar. Beleza, voltou. Tá, aqui agora é tranquilo, ó. Eu acho. Eu espero. Beleza, ele tá vindo. A gente pega isso daqui como cover. Ele parou. Por que que você parou? Você me ouviu, né? Esse robô é desgraça demais. Me enfudei, mano. Agora, que bom que isso aconteceu. Cara, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Sempre que vocês nascerem e forem entrar num bunker, tenham uma pedra de faca. Porque no caso, a gente tá sangrando, né? Tem gotinha de sangue aqui. E a gente precisa de regs. E pra você esperar a sorte de achar uma faca dentro de um bunker pra poder rasgar uma roupa. Pra poder se curar de sangramento, você tá fudido, velho. Eu já vou pegar a Memei aqui, ó. Já vou fazer dois cegs com ela. Tratar o ferimento. E a gente tá tranquilo. Bom. Agora é lootear. Esse bunker aqui eu não conheço, não. Rapaz, eu não conheço. Mas já vim direto no armory. Ó, tem um coletão aqui no chão. Esse colete aqui é o segundo melhor do jogo. Supressor de 9mm. Já vou trocar a bota. Eu não vou pegar o binóculo, porque a gente tá sem espaço. Mas o binóculo, dependendo, é muito bom também você ter. Ok, nada pra cá. Vamos lá, joguinho. O depressor de MP5 agora. Beleza. Balinha de .50 pra pistola. Pra The Eagle, né? A The Eagle nesse jogo tem duas versões. A .357 e a .50. Cara, mais um. Rapaz, uma The Eagle .50. Calma. Supressor de MP5 vai embora. Colete dá pra rasgar? Não dá pra rasgar. Rapaz, a gente vai precisar de roupa, viu? Vai pegar essa Tech Nine aqui. Vai colocar o supressor ali. Vamos levar essa mirinha, obviamente. E vamos tentar achar a roupa aqui pra gente fazer uma mochila. Improvisada. E conseguir carregar o máximo de coisas possíveis. Deu bom lootzinho, viu? Tá ruim não. Tá ruim não. Parinha de 9mm. Óbvio. Muito bom. Tá. É, eu... A gente vai achar a roupa aqui, tá? A gente vai achar as coisas pra rasgar e... E pegar as coisas ali de volta depois. Pente de MP5 eu vou deixar. Não vou levar por enquanto. Tem que ver o que é essencial pra gente agora. Uma baioneta também não. Eita, cacete. Deixa eu buscar uma cervejinha aqui pra ver se rola. Não rolou. Óbvio, né? Pochete. Se a gente achar mais uma pochete dessa, já era. Dá pra gente rasgar e fazer... Uma mochila improvisada, eu acho. Isso aqui dá pra cortar? Dá pra cortar. Ficou bé. Porra, aí sim. Caraca, esse vidro aqui tava tão limpo, mas tão limpo que eu bati até a cabeça ali agora. Ó, tomar a aguinha aqui é a aguinha importantíssima, cara. Manter a água pra cima aqui pra gente não perder energia. O que acontece? Quando o seu personagem inicia no jogo, o metabolismo tá todo ferrado, né? Basicamente tudo em vermelho. Na verdade, tudo em vermelho. Aí cabe a você ter que comer as coisas pra suprir vitaminas, minerais e tal. E se você não faz isso, a sua estamina vai diminuindo com o tempo. Então de 100% vai pra 99% e assim vai indo. Por isso que tem que manter essa parada lá em cima, cara. Eu já olhei? Não. Olha, mano. Mais uma soda aqui pra gente. Tranquilão. Ali eu já tinha ido. Deixa eu olhar a parte de baixo aqui primeiro. Ah, só cuidado com uma coisa. Aqui, o seu volume é do estômago. Passou de 100%, toma cuidado, senão você pode vomitar. Até uns 110 eu acho que vai. Depois disso já se torna arriscado. Deixa eu pegar uma bandagenzinha aqui tranquila também. Ah, esse joguinho podia me dar uma roupinha pra rasgar. Já fazer uma mochila logo de uma vez, né? Não tô querendo rasgar minhas roupas, cara. Mais bandagem, não. Essas caixas aqui de vez em quando você acha umas trancas pra base, se é uma tranca emperrujada, não é a melhor tranca do jogo, né? Mas... Cara, essa flera aqui, ela é vermelha. Eita, o que que tem aqui? Ah, não. Era a latinha. Ok. Ah, deixa eu ver aqui. Só tem remédio. Tem uma parte de coisa que... Não vai rolar. Não vou pegar. Deixa eu subir aqui e ver o que a gente acha. Banheiro. Nos bunkers. É muito bom que ali atrás dá pra você achar mochila ou roupa. Se o bunker não for luteado, deve ter alguma coisa. Ó, tem uma pochete. Eu vou levar, dá pra rasgar. Pá, a gente já tem três. Cara, a gente já consegue fazer a nossa mochilinha craftada já. Então, vamos lá. Beleza, então como eu falei, são cinco regs pra fazer a mochila, mas a corda, né? Então, você vem em criação, em itens aqui, tem essa mochilinha craftada. Tem outras duas mochilas, só que elas vão precisar de... Que nem essa daqui, quatro graveto longos, kit de costura. Essa daqui vai precisar de pele de animal. Então, te dá mais slot, mas também o trabalho pra fazer a maior, né? Vou fazer a simplesinha aqui, que pra gente já tá de bom tamanho. Tá, agora dá pra gente voltar lá no árvore. Olha, tem uma Tec9 aqui. Rapaz, eu acho que eu vou trocar essa prateada aqui pela preta, viu? E eu já vou fazer o seguinte também. Ah, eu vou apertar R pra já colocar uma bala na agulha. Não é, né? Vai que ajuda. Deixa eu ver. Eu não vou levar mais o binóculo, porque eu tenho a mira da melhor arma do jogo, né? Que é a M8. Que é a Barret, né? No caso. Se você colocar a mira, você já consegue ver a distância. É claro que o binóculo é um pouco melhor, né? Mas isso aqui já faz o trabalho. Cara, mais suco de cenoura? Top. O suéter? Eu vou levar o suéter por enquanto. De verdade, assim, no scan, eu não gosto de usar muito casaco, coisinha do tipo. Porque quanto mais roupa você usar, mais calor seu personagem sente. E menos hidratado ele fica. Então... E capa de chuva? Não usa capa de chuva quando tiver sol, tá? Correr várias distâncias usando capa de chuva. A sua água ali acaba no instante. Qual a arma mais rara do jogo? É a Barret. É a arma que vai... Essa mira. É uma sniper que... Assim, um tiro só. Acabou. Rapaz, aqui pra cima, em D3, tem algum lugarzinho que vocês consideram que D3, D4... Eu acho que no sul de D3 ali, mais ou menos. Que dê pra fazer alguma coisinha pra eu já ir pensando, fazer um posto avançado. O que que tá sendo seguro fazer? Tá sendo seguro fazer posto avançado mesmo, tudo de madeira. Pegar uma casinha do cenário e cercar ela. Rapaz, uma MP5. Bala de SVD. Scarf. Bala de .22. Eu vou levar porque eu tenho slot. Qualquer coisa a gente joga fora. Então, ó. O supressor de MP5 eu já jogo pra cá. Tinha a porra do pente de MP5 que eu larguei pra trás. Calma. Calma. Deixa eu terminar de lutar porque vai que eu acho aqui, né, mano? Vai que eu acho o pente. Eu preciso voltar lá, né? Aqui, ó. Vocês acharam que não ia? Foi, mano. Boa! Puta que... Olha lá, mas nunca comecei tanto com o pé direito no servidor. Uma Tec-9. Mais um pente de MP5. Cara, eu vou levar mais esse pente. Vou levar, vou levar. Eu já olhei tudo. Pente de AK eu já tenho. Tá, cara. Agora a gente vai sair por aqui. Um lugarzinho que... Hum... 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 Não dou sorte. Mas vamos lá. Então... Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Eu tinha que farmar ponto. Pra farmar ponto, preciso de arco e flecha. Eu acho que eu já vou farmar ponto já, viu? Antes de ir lá pra D4. Eu acho que eu vou aproveitar o momento. Ah, aproveitando que a gente tá com essa câmera deliciosamente perto da gente. Deixa eu explicar uma coisa pra quem não sabe. Pudeu. Deixa eu colocar o boné. Tá vendo esse negócio azul atrás da minha cabeça? Ah, não vai dar pra mostrar, cara. Não vai dar. Negócio azul da minha cabeça chama BCU. Então, quando você vê em metabolismo aqui. Você vê que tem um monitor aqui BCU, né? Que é esse negócio que tem aqui na sua cabeça. E assim. Aqui é um programa de TV que aí os prisioneiros fazem parte. Então, se eles saírem da ilha. O negócio explode. E depois que você morre. Ou se você tentar atirar, né? Se suicidar, esse negócio explode também. E depois que você morre. Você vira zumbi. Por quê? Os zumbis, na verdade. Que se chamam puppets aqui no jogo. São controlados por pessoas ricas. Que pagam pra te controlar depois que você morre, né? Então, o puppete nada mais é do que... Um carinha controlado por alguém de fora aqui do reality show. Que é esse programa de TV que a gente faz parte, mano. É isso aí, velho. Tá. Deixa eu fazer o arc flash. Que já tem um zumbi ali. E a gente já farma um ponto. Lembrando que os pontos de fama servem tanto pra você colocar cadeados na sua base. Quanto pra você cair da base dos outros. Cara, aqui não vai dar o tanto que eu queria, mano. Eu vou precisar de corda também. Puta que mila merda. Caraca, minha faquinha de... Eita, minha faquinha de... Caraca, minha faquinha... Eu tô falando certo. Tô achando que eu tô falando errado. Minha faquinha de pedra já quebrou. Eu tenho que fazer outra. Rapaz, eu posso muito tomar um tiro aqui no campo aberto que eu tô agora. Muito. Beleza. Agora com a faquinha aqui de novo. A gente corta aqui e tenta fazer... Eita, cacete. Beleza. Pelo menos aqui tem duas e a gente já consegue fazer a corda. Então o arco é bem simples de fazer. É uma corda e... E um graveto longo. Aí já era. Eu recomendo pra você farmar ponto. Você fazer o de 20, tá? O de 20 libras. Que ele vai dar menos dano no zumbi. E você vai conseguir dar muito mais flechada. É porque é foda. Quando você crafta a faca de pedra. Cada vez que você usa ela. Ela gasta 10%. Então você consegue usar ela 10 vezes antes dela quebrar. Pior que vai ser foda. Aqui não tem janela. Pra gente poder pular dentro de uma casa. Ficar mais em segurança. Então rapaz. A gente vai ter que correr de um lado pro outro. E acertar a perna do zumbi. Até ele morrer. É meio perigoso. É meio perigoso. Mas vem cá zumbi. Vem cá. Vamos tentar fazer um bem bolado aqui. Nós tudo. Ó. Isso. Se organizar. Todo mundo sai feliz. Tá? Se organizar. Todo mundo sai feliz daqui. Ah não. Nem foda. Nossa cara. Ainda bem que eu consegui fechar. Beleza. Os zumbis estão aqui em volta. Porque é muito mais fácil você pegar pontos deles. Se você tiver dentro de uma casa. Se tiver uma janela. Que eles ficam parados. Então é bem mais tranquilo. Rapaz. Agora eu fiquei com medo. Viu? Rapaz. Deixa eu até vir aqui. Colocar minha cabeça debaixo da mesa. Aqui mano. E esperar aqui. Ó. Você tá maluco. Aqui ó. É só acertar a perninha cara. Ah não robô. Por que que você vem atrapalhar minhas conquistas? As minhas aspirações cara. Eu tô tranquilo aqui na minha. Pegando pontinho só. Ah mano. Cara. Agora a gente vai ter que pegar o tempo do robô. Pra dar as flechadas ainda por cima. Melhor lugar. Caralho velho. Eu queria saber que parte é essa. Não. Obrigado viu. Obrigado senhor. Obrigado. Obrigado. Viu. Ai cara. Eu tô falando que foi Deus que me mandou mano. Eu tô triste. Eu tô muito triste. Muito triste cara. Nossa. Eu tô muito triste. Depois dessa eu vou até pra igreja rezar um pouco. Pera aí. Não. Pera aí. Que eu tenho que acertar umas contas aqui. Que tá difícil. Ah não. Urso não cara. Urso não velho. Calma. Tentar aqui na primeira fileira rapaz. Senhor. O que eu mais queria. Era os pontos de fama. Tá aí vivo. E conseguir fazer uma gameplay tranquila. Por favor cara. Me ajuda. Meu irmão do céu. Caraca. Esse robô só me deu um headshot. É rapaz. Eu acho que aquele nosso plano. De lá pra D4. Assim. Não sei viu. Rapaz. Deixei uma cebolinha aqui. Que já vou comer. Ó. Tem munição aqui. Tem uma pochete aqui. Que eu já enxerguei também. Tem mais slot pra gente. Pegar a balinha de 0.50. Não. Não. Muita calma. Eita. Cacete. Caraca. Só porque eu comi uma cebolinha. Eu já não tô passando ali. Véi. Como assim? Tá. Caixinha de ferramenta. Ó. E essa faquinha aqui. É top. Mano. É da boa. Vamos ver cara. As vezes quando a gente morre. Vem parar nos lugares melhores. Assim. Pra gente. Tá. Aqui não tinha nada. Deixa eu ver o que tem perto de mim. Tem umas cidadezinhas ali. É cara. Eu vou subir de novo. Mas eu vou subir luteando tá. Eu não vou direto no meu corpo não. A gente vai só luteando. Pá. Depois passa lá. Se o meu corpo ainda tiver. A gente pega. Senão. Já era. Parafuso. Não. Parafuso é uma boa viu. Deixa eu ver. Vai que a gente acha mais um parafuso aqui. Cara. Já fica. Já é meio caminho andado. Pra quando a gente quiser fazer uma base. Alguma coisa. É mano. Então. O lance é eu vim mais ou menos pra cá mesmo. Quer ver mano. Já vou fazer uma mochila improvisada agora. Vou rasgar a parte da minha roupa. Rasgar minhas roupinhas de baixo. Então. Deixa eu ver. Eita pô. Aqui já deu graveta hein. Caraca velho. Strap. Deixa eu ver que porra é essa. Ah. Já conseguiu craftar direto aqui. O arco. Beleza. Eita. Mas não é o arco que eu quero ou não. Nossa. Esse jogo tá viajando mano. Eu quero fazer uma mochila. Deixa eu cortar a minha meia aqui. Eu vou cortar a minha meia. Minha calcinha. Eu acho que já tá bom. Beleza. Essa mochilinha pra cá. Top. Minha faquinha aqui. Ah cara. Dá até pra gente fazer um arco e flecha. E é quando a gente achar zumbi. A gente tenta pegar a ponta de fama de novo né. Mas dessa vez numa área que não tenha. Bobozão. Quem sabe. Cara. Eu acho que até agora eu não tomei água. Com esse personagem. Ó. Parar na beira de rio assim é meio complicado tá. Eu vou parar rapidão aqui. Vou tomar uns três goles d'água só. E vazei. Torcer pra não tomar um tiro aí desavisado. É sempre assim. Quando você menos espera. Tem alguém. Ó. Certas coisas no scan. Você vai precisar dessas prensas hidráulicas aqui. Pra você conseguir craftar. E a munição. É uma coisa delas. Então além de você ter. Ter sobrevivência no avançado. Quando você cria o personagem. Você vai precisar da prensa. Ela fica aqui. E quando tá esse negócio em verde. Quer dizer que é obrigatório. Se tiver em azul. Deixa eu ver se tem alguma comida aqui. Que vai aparecer ó. Que nem essa salsicha aqui. Tudo que tiver azul aqui. É que é opcional. Ingrediente opcional. Pra você craftar aquilo ali. É rapaz. Olha. Mais um parafuso. Pra gente fazer a nossa bandeirinha. Já. Facilita pra caramba. Ter os parafusos. Caraca. Uma quiver militar. Essa quiver. Eles arrumaram um bug. Da arma. Aparecer. Quando não é pra aparecer né. Só que a quiver cara. Ela. Ao java né. No caso. Eles não arrumaram. Então o cara ainda. Mesmo eu tendo invisível. Pro cara assim né. Porque dependendo da situação. Eu fico invisível. A minha quiver ainda fica aparecendo. Rapaz. Uma pantufa. E cigarro. Ah. Acho que eu vou trocar minha. Eu vou. Ah. Vou andar de pantufinha agora. Velho. Ah mano. Não dá pra ver direito. Que saco. Ó. Pra fazer bandeira. Pra você. Começar a fazer a base. Você precisa de regs. Você precisa de 10 regs. Então. Eu vou rasgar tudo que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Eu já tenho 6. 7. 8. 9. 10. Tá. Eu tenho 10 regs aqui. Certo. O que dá pra gente fazer. Pra economizar slot. Onde é que tá aqui. É aqui ó. Fazer rolo de trapo. Pra fazer rolo de trapo. Você vai precisar dos regs né. Então você faz com. No máximo 5 regs. Que você consegue. E precisa também de tira. Tá. Pra você fazer. Uma corda também. Eu acho que dá. Se eu não me engano. É. A corda também dá. Aí acontece. Ao invés de eu. Ocupar 5 slots. Com 5 regs. Eu faço um rolo. Desses trapos. E. Economizo slot. Então ó. Aqui tem 5 regs cara. Ajuda pra caramba. Isso daqui. É. Eu acho que eu vou voltar lá. Pro ban. Não. Se bem que tem um bunker. Aqui em cima. Vamos no bunker de C3 ali. Vamos ver se a gente. Acha uma arma. Alguma coisa assim. Mais fácil pra gente. Bom. Eu acredito que cada live. Vai render aí. Uns 2 vídeos. Então. A gente vai parar nesse por aqui. Pra não ficar muito longo também. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na live. E no próximo vídeo.